Bom dia, meu nome é Cláudio Ramírez, sou daqui da Unidade de São Vênus do município do Santander Seridó. Aqui é esse pequeno plantio de palma e estou com um probleminha nele, né? Aqui tinha um que meu irmão já cortou, ele fica assim, olha, dá para o desce e vai tacando. Olha, essa aqui já está sendo tacada, já está mola aqui, está amolecendo aí e cai a raquete. Bem, seu Ramírez, nós vamos aqui tentar esclarecer alguns pontos sobre esta doença que o senhor mencionou no seu palmau, que provavelmente é a podridão mole, né? E nós vamos citar alguns pontos de como prevenir este problema desde o início do plantio, né? Então, a primeira prevenção já é na escolha das sementes, das raquetes e sementes, para que não venham com coxonilha, para que não venham com doença. Depois, os cuidados no carrego e descarrego das raquetes. Todo mundo pega essas raquetes, joga em cima do caminhão, joga para baixo e essas pancadas provocam esse tipo de podridão, está certo? Então, não amontoar muito, né? Espalhar, se possível, encostar as raquetes. Então, num terreno ou num local sombreado, seja embaixo de uma árvore, seja num galpão, né? Fazer a cura da raquete. O que é a cura? É deixar ela murchando entre sete a dez dias. E isso previne, cicatrize o corte que foi feito e ali é uma porta de entrada de bactérias e de fungos. Então, você poderia passar também uma cauda bordalesa nesses cortes. Depois, vem os cuidados ao plantio, né? No plantio, em geral, embora o esterco seja muito importante para a adubação, não se recomenda colocar no fundo do suco, porque, novamente, pode carregar bactérias e fungos que venham a provocar esse problema. E, também, nunca plantar em terreno encharcado. Esse é um dos problemas de plantio em terreno encharcado. E, nos casos de irrigação, também dosar a irrigação uma vez por semana ou coisa dessa natureza, para não encharcar o terreno e provocar esses problemas. Agora, depois do problema estabelecido, né? Então, o que é que se fazer? Você tem que remover as plantas doentes, queimar, e você pode aplicar aí nas plantas ou cauda bordalesa, ou algum produto à base de cobre, algum fungicida à base de cobre. Mas, para isso, você teria de consultar um agrônomo para fazer o receituário. Então, essas são as sugestões. E, lembrar, a palma é uma cultura perene, uma cultura para 10, para 20 anos. Então, tem que ter todos os cuidados no plantio para que esses problemas não venham a destruir o palmol.